A rua na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, virou atração de moradores e de turistas para a zona sul, nas vizinhanças de Copacabana, de Ipanema e do Leblon. Mas longe dali, na zona norte da cidade, muita gente tem se encantado com uma outra forma de celebrar as festas de fim de ano. E a repórter Beatriz Tilman esteve lá. A busca pelos um ensaio, pelas marcações, ensaios até os últimos minutos antes da apresentação. 220 vozes, entre os pequenos, cantores com 5 anos. No meio da gente crescida, engenheiros, advogados, médicos, donas de casa, aposentados. Alguns já passaram dos 80. E entre eles, a emoção é outra. Vocês não têm ideia o que nós sentimos em poder anunciar Jesus a essa multidão. O coral da Igreja Batista do Rio existe há mais de 90 anos. Mas em 2011, eles decidiram inovar. A gente canta como nós celebramos o Natal. E é uma forma de compartilhar amor, compartilhar vida e paz que Deus nos tem dado. E na hora que a noite chega, a praça já está repleta. E lá no alto, os protagonistas do espetáculo ocupam as 24 janelas, dos 4 andares deste prédio. E os olhos da plateia não desculpem. Nada é capaz de tirar a atenção. O coral arrebata. A música toma conta de centenas de moradores do Meia, bairro da Zona Norte, do Rio. E a paz, a mulher, a luz de socorrida. Eu estou livre, eu vou falar demais. Todo ano eu venho, ano passado o que é? E esse ano de novo, eu estou aqui de novo. Ai, é muito bonito. Eu vim de Portugal, eu vim de as que eu vim, é muito lindo. E a celebração do nascimento de Jesus se despede do público com muitas luzes. Faz uma paz interior muito grande pra gente. É bonita a mensagem. E o Globo Repórter de hoje viaja por Israel.